Música Estamos aqui no Pompeu e Pompeia, no lançamento do livro do Mutarelli. O maior quadrinista para dentro de todos os tempos. Talvez o maior historiador brasileiro vivo. Eu estou extasiado. Viemos de longe e não vemos a hora de poder ver um autógrafo com o mestre. Música Trouxe aqui uma lembrança de um trabalho, um dos trabalhos que me apresentou a obra do Lourenço, ainda na época só como desenhista, foi a capa de um CD de uma coletânea punk, split punk, lá do ABC. Gosto bastante do trabalho do Lourenço, acho que tem muito a ver com essa cultura até do punk. Eu já fiz vários cursos do Mutarelli. Eu fiz o curso de escrita no Sesc Pompeia e depois aí eu adorei, tanto que aqui tem, olha só essa galera, é tipo um monte de grupos que ele acaba formando e daí eu já fiz uns quatro seguintes. Mas amanhã mesmo começa o quarto curso com ele, assim. Então é... até as pessoas acham que eu sou meio puxa saco. É de HQ mesmo? Não, é a parte de literatura só escrita e tal, oficina de escrita, desenvolver a criatividade na escrita. Não sei como vai ser, mas como eu fiquei dois anos parado com a produção e a parte de desenho, eu falei, pô, agora preciso começar a escrever. Eu acho que vai ser uma injeção de ânimo, assim, de criatividade, de soltar, é o que eu pretendo. Eu acho que todo mundo que conhece o trabalho dele fica com uma coisa meio pessoal, assim, que toca muito, assim, que isso aqui é... tá ligado ao trabalho dele, assim. Então acho que é meio isso que o pessoal vem fazer aqui. O Muta, na minha opinião, nos quadrinhos ele começou num barropo e agora na literatura ele conseguiu formar uma literatura minimalista muito interessante. Eu não vejo a hora de chegar em casa e poder ler um livro novo. Ele é o evento principal, assim, porque ao mesmo tempo que ele é um personagem, é um personagem muito autêntico, assim. Ele é tão ele mesmo que ele se torna até caricato de tanto que ele é autêntico, porque ele não vai se dobrar pra nada. Então eu acho que os alunos dele e as alunas também se sentem muito inspiradas a... Igual ele sempre fala, seguir a própria voz, encontrar esse nome ancestral, que não é o nome que te deram, é o nome que você tem que encontrar pra criar e tudo. Então eu me sinto muito privilegiada de ter conhecido a obra dele, de estar aqui hoje prestigiando ele. Ele lembrou de mim depois de um ano e meio de oficina. Então, assim, enfim, além dele ser o artista, a pessoa que escreve e tal, ele nunca se coloca num patamar superior a ninguém. É isso, ele acredita na capacidade que todo mundo é capaz de encontrar a própria voz. Eu acho que essa é a principal contribuição dele. E aí E aí E aí Obrigado.